O corpo de um homem foi encontrado com várias marcas de tiro no bairro Pedra 90, aqui na capital, em Cunhabá. Alô, meus amigos, minhas amigas do Pedra 90, obrigado pelo carinho dessa audiência. Infelizmente, a violência fazendo mais uma vítima. Enquanto você está chegando aqui na tela do Cadeia, eu vou chamar a nossa repórter, Angélica Gomes, que esteve no local, no olho do furacão, e vai trazer todas as informações do que teria acontecido com esse homem. Na tela do Cadeia, vai Angélica. Foi exatamente neste lixão localizado aqui no linhão do Pedra 90 que o corpo da vítima foi localizado. Ele ainda não foi identificado. O corpo dele estava ao lado deste poste de iluminação, inclusive, próximo aqui está o chinelo que esta vítima estava utilizando. O corpo dele foi localizado por pessoas que passavam aqui pelo local e avistaram ele jogado ali. Foi quando eles entraram em contato com a polícia militar e a polícia militar no local acionou a equipe do SAMU. No entanto, ao chegar aqui, ele já estava sem vida. De acordo com as informações, ele estava com diversas perfurações de arma de fogo no corpo. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local, realizou toda a perícia, a cápsula foi removida do local e agora a equipe inicia aí os trabalhos para tentar identificar esta vítima e, principalmente, esclarecer a causa deste homicídio. As imagens são de Roberto Garcia, o apoio técnico de Luiz Carlos, Angélica Gomes, para o Cadeia Neles. Está aí, né? Infelizmente, mais um crime com requintes de execução. E aí a gente volta. Mais uma vez, no início do Cadeia, são 10h56 ainda, a chamar a atenção de que o crime, o Tribunal do Crime afronta a sociedade todos os dias. Quantas pessoas nós trazemos aqui e damos a informação de que morrem nesse modo operandes da criminalidade. Quantas? Nós já trouxemos inúmeros aqui, inclusive, já demos até destaque no jornal A Gazeta, em todos os telejornais da casa, no jornalismo das rádios, da Vila Real, da cultura, de que nós estamos, praticamente, voltando ao tempo do faroeste. Voltando ao tempo, infelizmente, das execuções.